Agora que o PC já está montadinho, funcionando e tudo certo, chegou a hora de começar a instalar os softwares e criar o ambiente de desenvolvimento. Fala, Techers! Antes da gente ir para o tema, para o assunto principal, eu quero avisar que quinta-feira, dia 6 de agosto, às 19 horas, eu vou participar de uma live no canal Collab Play. Vai estar comigo o Diolinux e o Rodrigo Branas. E o assunto da live é o que não te contaram sobre ganhar dinheiro na internet. Olha só quanta polêmica vai aparecer. Caso você queira participar da live, clica no primeiro link aí na descrição e depois clica lá no lembrete, que assim você é avisado quando a gente ficar online. E ó, o assunto vai ser legal. O Diolinux e o Rodrigo Branas têm muita coisa para falar. E eu também vou falar um monte de coisas lá. Então eu quero ver vocês, Techers, comigo, quinta-feira, às 19 horas, no Collab Play. No vídeo anterior, que você pode conferir aqui no card, eu falei sobre um novo PC que eu estou montando para trabalhar aqui no TechZoom. E agora eu estou criando o meu ambiente de desenvolvimento e instalando todos os programas, os softwares que eu preciso usar no meu dia a dia. Então eu achei legal começar a gravar vídeos para que você também possa ver o que eu uso e quem sabe ajudar você a criar o seu próprio ambiente de desenvolvimento. Hoje eu quero começar bem devagar e mostrar uma extensão para o Visual Studio Code que é o The Code Review Tool, que é uma ferramenta de Code Review que pode ser utilizada por equipes remotamente e que vai te ajudar a deixar o seu código muito melhor. Porque você vai criar uma equipe, essa equipe vai poder acessar o seu código em tempo real ali dentro do Visual Studio Code e vai poder deixar comentários sobre código, sobre linhas de código que você está fazendo. Inclusive, ajudar você a resolver bugs. Tudo isso remotamente e dentro do próprio Visual Studio Code. E esta ferramenta, esta extensão que eu quero mostrar para vocês hoje, com certeza vai deixar o trabalho muito mais fácil. Principalmente nesse período onde estamos todos trabalhando remotamente. Essa aqui é a página do Code Stream, que tem a sua ferramenta de Code Review para o Visual Studio Code. Aqui ele já te mostra basicamente os recursos que esta extensão tem e como ela funciona dentro do Visual Studio Code ou do nosso carinhoso, ou como você pode chamar ele carinhosamente, de VSC. E aqui, olha só, nesse GIF animado aqui, ele já te fala como tudo funciona. Você tem o seu código, outras pessoas podem acessar este mesmo código através do Visual Studio Code dele. E daí ele pode ler linha por linha do seu código e deixar comentários e perguntar Será que este código que você está fazendo é necessário mesmo? Será que desta forma que você está fazendo está correto? E se você fizesse assim? Ou assado? Então, por isso que o Code Review é legal. É uma forma de você trabalhar em equipe, no mesmo código, só que todo mundo no seu computador, remotamente. Então, por isso que é legal. Inclusive, se o Code Review for um assunto, for um tema que você acha legal e quer saber mais, deixa um comentário aí que com certeza eu posso criar um vídeo só para falar sobre ele, né? Sobre esta técnica ou sobre este conceito de Code Review. O que é o famoso Code Review. Então, a ferramenta, a extensão é super legal. É uma forma de você colaborar com outras pessoas ou outras pessoas colaborarem com você. Dentro do Visual Studio Code, você vai ter todas as ferramentas necessárias para receber os feedbacks e também dar os seus próprios feedbacks. E o legal é que é em tempo real. Ao mesmo tempo que você está lá trabalhando, outra pessoa já pode estar revisando o seu código e te mandando mensagens. E no final do dia, você só vai lá e fala Ah, verdade, isso aqui eu tenho que realmente corrigir. Você corrige e já clica no botão e o cara lá do outro lado já é automaticamente avisado que aquilo que ele solicitou foi feito ou foi alterado ou foi corrigido. Então, é uma forma muito legal mesmo de se programar. Lógico que no início pode ser bem chato alguém dando palpites ali no seu código. Mas depois, com o tempo, você vai ver que isso realmente ajuda. E aí é só deixar o ego um pouquinho de lado e notar que às vezes é bom mesmo ter ajuda. E claro, em outras você nem precisa pedir. De repente, é o seu chefe que vai fazer o Code Review ali da sua aplicação. Então, é sempre bom conhecer estes conceitos ou estas ferramentas. E vai que numa hora você consiga um emprego ou vá trabalhar num lugar novo que o Code Review já faz parte ali da equipe. É uma coisa natural e todo mundo usa. E para instalar o Code Stream e a sua ferramenta de Code Review é super tranquilo. Aqui dentro do Visual Studio Code é só você ir nas extensões. Na barra de pesquisa, você digita Code Stream e o primeiro resultado é o Code Review. Aí para instalar, é como se fosse uma extensão normal do Visual Studio Code. Clica no botãozinho de instalar. Ele vai fazer a instalação. Caso não abra uma nova janela aqui no seu VSC, é só ir aqui embaixo, na parte inferior do Visual Studio Code e clicar em Code Stream. Aí ele vai abrir uma telinha, uma janela, onde você pode criar uma conta e um time. Pode se conectar a um time que já exista, um grupo de desenvolvedores que usem a ferramenta. Você já pode fazer aqui. Ou então você já faz o login no Code Stream para usar este Code Review. E tudo isso é super tranquilo. Você clica no botão para criar uma conta. Você tem que definir o seu e-mail. É como no Slack. Você cria um e-mail de trabalho. Você define o seu e-mail de trabalho. Coloca a sua senha, o seu usuário, o seu nome e também o seu nome completo e a empresa que você vai trabalhar. Ou então você pode logar pelo GitHub. Assim você já conecta o seu código lá com os repositórios que você trabalha. Então a ferramenta da Code Stream, o Code Review, é sensacional. Eu uso muito, ainda mais nessa época onde eu estou num lugar e o pessoal que eu trabalho está em outro. Então eu acho que é uma dica legal. Caso você queira saber mais sobre Code Review e queira ver mais do Code Stream, deixa nos comentários. Vamos conversar. Eu acho que é um assunto bem bacana e que vale alguns vídeos aí, com certeza. Vídeo curto, mas muito importante, Tecker. Porque esta extensão, ela pode salvar o seu projeto. Porque é muito legal você, enquanto está desenvolvendo, já tem pessoas ali corrigindo possíveis bugs e até evitando retrabalho lá na frente. Já pensou? Você fica aqui no seu mundinho, só codando, pá, 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 pá. E na hora que está tudo pronto e você entrega, não é nada daquilo, está tudo errado, o código está cheio de bug, o código está cheio de coisa que é desnecessária. Então eu acho que vale a pena sim trabalhar com Code Review. E se você quiser saber mais sobre isso, deixe aí nos comentários, que será um prazer produzir novos vídeos. Quanto ao setup ou PC para programadores, tem muita coisa boa chegando. Uma vez por semana eu vou produzir vídeos sobre este assunto. E daí eu vou falar sobre este tecladinho aqui que acabou de chegar, um teclado mecânico. Vou falar de um fone RGB da Red Dragon que também acabou de chegar. Vou falar dos monitores que eu uso. E principalmente do ambiente de desenvolvimento que eu estou configurando aqui nesta máquina nova que eu acabei de montar. E caso você ainda não saiba que máquina é essa, dá uma olhadinha nesse card aí que você vai ficar sabendo sobre isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend